Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é co-dependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5, 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz, quem que sabe. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chagada. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vale tirar da sua lamentável situação. Porém, se você gostou do número 1, nunca enxerga. Desligue e espere até o final do vídeo. Ainda não me desculpe. Ainda não me desculpe. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.